Pessoal, Thiago aqui de volta. Hoje eu quero responder uma pergunta que é recorrente aqui no meu canal, muita gente pergunta ao longo dos meses, que é a seguinte, qual frame rate você usa? Quantos FPS você filma os seus vídeos? E quando alguém faz esse tipo de pergunta, eu percebo que ela não entende muito bem do assunto, senão ela não me perguntaria isso. Geralmente as câmeras, quando você pega lá no menu, tem filmar em Full HD, 2.7K, 4K e por aí vai. E você pode escolher 24 frames por segundo, 30, 48, 60, 120. E aí, qual que eu devo escolher? Quanto mais é melhor? Tá interessado? Fica ligado. Bom, vamos lá então pessoal, sem enrolação e direto ao assunto. Sempre que você assistir um filme meu aqui, como esse, que eu estou filmando agora com a minha Canon C200 aqui no estúdio, sempre, sempre eu vou entregar o resultado final em 24 frames por segundo. E aqui no caso, como eu não quero gravar nenhuma câmera lenta, eu já estou filmando também em 24 frames por segundo. Porque é essa a regrinha cinematográfica que nos diz e que é realmente verdade, que fica a forma mais natural possível para ser vista ao olho humano. Então isso é o natural segundo os princípios da cinematografia. Outra coisa, o motion blur. O motion blur precisa estar sempre perfeito. O movimento precisa estar natural no vídeo. Então, para ter todo esse movimento natural, você tem que entregar um filme em 24 frames por segundo e o shutter speed, na hora da gravação, usar o dobro do frame rate. Então o dobro de 24. No caso seria 48. As câmeras que não tem o 48 vai escolher o 50. Essa é a regrinha do 180, que quando eu menciono aqui nos meus vídeos as pessoas que... Regrinha do 180, não estou entendendo nada. Mas nada mais é do que isso. Se você escolher 24, o shutter speed é 48 ou 50, se você não tiver. Se você escolher 30, o shutter speed é 60. Se você filmar com 60 frames por segundo, você tem que escolher o shutter speed a 120. Se você escolher 120 frames por segundo, o shutter speed a 240. Sempre o dobro para você ter o motion blur natural. E o resultado final, entregar em 24 frames por segundo. Então esse filme aqui, ele está o mais natural possível. 24 frames por segundo, gravado a 48 de shutter speed. Esse é o movimento natural. Eu vou colocar para vocês agora, eu vou mudar aqui na minha câmera, vou colocar lado a lado, uma imagem a 60 frames por segundo, que foi gravada então a 60 frames por segundo. Eu vou jogar aqui na minha timeline junto com essa aqui de 24, e olha como fica. Então vamos lá. Esta aqui que vocês estão vendo agora, é 24 frames por segundo, e agora ao lado, eu coloquei uma que eu estou fazendo esses mesmos movimentos, a 60 frames por segundo. Repara que 24 frames por segundo, está super natural ao olho humano, motion blur natural, e olha como fica com 60 frames por segundo, olha a diferença que dá entre esses movimentos. Tá Tiago, mas para que serve então? Minha câmera tem todas essas funções. Elas são feitas para você criar, no programa de edição, câmera lenta. Câmera lenta de forma muito perfeita, muito bacana e cinematográfica. A partir de 60 frames por segundo, aliás, 48 já vai criar uma câmera lenta de metade da velocidade. Com 60 frames por segundo, você vai conseguir criar uma câmera lenta de 40% da velocidade. com 120 frames por segundo, você vai conseguir criar uma câmera lenta de 5 vezes mais devagar do que o que foi filmado original. 5 vezes mais lenta, 20% da velocidade original. 240 frames por segundo, você consegue criar uma câmera lenta de 10% da velocidade original. Sempre o resultado final, essa divisão, tem que cair no número 24. E a timeline no seu programa de edição tem que também estar feita em 24 frames por segundo. Então é para isso que serve. O vídeo não foi feito para você filmar em 60, 120 e colocar naturalmente o filme dessa forma, 60, 120. Você pode usar, dependendo de algum caso específico. Às vezes ali no cinema mesmo, eles fazem alguma coisa com mais FPS para mostrar algum efeito desejado, alguma luta que ele quer mostrar super rápido, alguns efeitos, algumas coisas assim. Mas não é o natural. As câmeras, elas têm FPS mais alto que 24 para você depois jogar e reduzir e fazer câmera lenta. É para isso que serve. Então quando alguém me pergunta, Tiago, qual FPS você está usando? Essa pessoa não está entendendo que se estiver me assistindo aqui de forma natural, eu usei 24 frames por segundo. Eu não vou usar 60, 120 para depois passar um vídeo de forma natural aqui. Para ser natural, 24 frames por segundo sendo gravado, Shutter Speed 48, é a regrinha dos 180, é a regrinha cinematográfica e vai ficar esses movimentos todos naturais como você está me assistindo aí agora. Com relação a filmar com Shutter Speed, o dobro do framerate, você vai ter o Motion Blur natural, então dá uma olhada nesse Tchau, está bem natural isso aqui. E agora eu vou colocar do lado um Tchau, onde o Shutter Speed não foi respeitado, ele foi colocado muito, muito alto, foi filmado em 24 frames por segundo e o Shutter Speed mais de mil. Dá uma olhada aí como que fica a diferença da naturalidade do Motion Blur natural, que eu sempre bato a tecla de tão importante que é. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui, se você tiver qualquer dúvida, não deixa de escrever aí nos comentários, se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!